O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, chegou ao Palácio do Planalto por volta das 10 e 15 da manhã. Ele passou as tropas em revista e fez reverência às bandeiras. Em seguida, subiu à rampa do Palácio do Planalto, onde recebeu os cumprimentos do presidente Michel Temer e do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. No Salão Nobre do Palácio do Planalto, os dois presidentes posaram para os fotógrafos e cumprimentaram as autoridades presentes. Depois, seguiram para uma reunião, onde discutiram assuntos nas áreas de infraestrutura, comércio, investimentos, meio ambiente. No início da tarde, Michel Temer e Horácio Cartes voltaram a se encontrar para um almoço em homenagem ao presidente paraguaio oferecido pelo Palácio do Itamaraty. E aí O que é isso?